Aleluia Fico nessa hora É a última palavra Se você te ajoelha E não consegue mais olhar Esse aqui o meu inimigo e o farol É a última coisa Eu quero lhe contar Agora a segunda casa Será maior que ela tem que irá A vitória está cada dia Nessa momento é verdadeira Quando Deus tem o melhor Ninguém pode desistir Com hipótese da sua É o amor Se você te ajoelha Se você te ajoelha Se você te ajoelha Será maior que ela tem que irá A vitória está cada dia Essa promesa é verdadeira Quando Deus tem o melhor Ninguém pode desistir Com hipótese da sua É o amor Se você te ajoelha 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 Se você ajoelha Se você te ajoelha Se está cada dia Essa promessa é verdadeira Quando Deus te alonerá E que recorre de Deus Tome o nome da sua bênção hoje aqui Agora eu chego na casa Chega a maior fé na primeira A vitória é espagante Essa promessa é verdadeira Quando Deus te alonerá E que recorre de Deus Tome o nome da sua bênção hoje aqui Agora eu chego na casa Chega a maior fé na primeira A vitória é espagante Essa promessa é verdadeira Quando Deus te alonerá E que recorre de Deus Tome o nome da sua bênção hoje aqui Que recorre de Deus Tome o nome da sua bênção hoje aqui E a sua bênção hoje aqui Nosso Senhor, flare-me do nosso E na nossa bênção hoje aqui Obrigado.